Fala galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Eu me chamo Alberto aqui do canal Videolando Sorocaba, tá? Hoje eu queria passar uma informação pra vocês, na verdade não é informação, né? Mas é mais um convite, né? Pra vocês que querem conhecer aí o Grupo Terapia na BR Já entrou alguém já no meu canal perguntando que queria ir lá participar desse encontro aí Na verdade esse encontro aí que, pessoal, vai ser o terceiro ano do Grupo Terapia na BR, tá? Então eles vão se unir lá pra comemorar esse terceiro ano E pra quem quiser ir, fica o convite aí, tá? Quem vai pela primeira vez ou quem já foi, né? Já quiser levar mais alguém aí e tal E é gostoso, pessoal, é gostoso porque você chega lá, você quer saber coisas que, né? Por exemplo, se você é praticamente nordestino e tal e quer saber como que faz pra ir Porque tem muita gente que compra carro e não tem coragem de pegar essa estrada De dois, três mil quilômetros aí e não tem coragem E muitos se encorajam por causa do Grupo, tá? Acaba assistindo o Grupo, acaba vendo como é que é o esquema, tá? Ver que às vezes não é tão difícil, tá? Porque tem muita gente que acha que de avião é mais fácil Pega avião aqui e desce lá Mas não sabe a emoção que é a estrada, tá? E outra que com certeza vai ser muito mais barato Então vão lá, vão lá pra vocês quiserem adesivar o carro Os caras vão ter também adesivo lá, tá? Chegando lá, vocês perguntam Quer saber sobre estrada? Chega lá e pergunta Com certeza eles vão passar pra vocês informações Importantes pra você que quer ir pela primeira vez, tá? Pra você que acha que Quanto que vai gastar de combustível De pousada De... Como é que eles vão passar pra vocês Como é que tá a estrada Qual é a melhor rota Então, pessoal, aproveita Aproveita aí Que eu fui Acho que é a segunda vez que eu já fui lá E gostei Eu me identifiquei com o Grupo, né? Faço parte agora do Grupo Eu já tenho muitas amizades aí Então é um prazer Fazer parte desse Grupo aí Porque de vez em quando a gente se ajunta aí Faz alguma coisa e tal Mas assim É... Vão lá, vão lá Pra vocês saberem como é que é Conhecer as pessoas lá Que elas têm muitas informações importantes Pra... Pra... Pra passar pra vocês aí Sobre relações Relação à estrada, tá? Então vai lá, vai lá Que tem... É muito... É muito... Muito... Vai ser, na verdade, assim Pra vocês que estão saindo de domingo Já é um atrativo sair de casa No domingão aí E tal E poder, né? Participar desse... Desse evento aí Tá ok? Então vai ser lá Em Arujá No Rancho da Pamonha Na rodovia Presidente Dutra Tá? Então vocês colocam no Google aí Ele vai passar a informação certinho O endereço pra vocês aí Tá ok? Então tá aí o meu convite aí Tá? No... Aqui do... Do Alberto Do canal Video Lando Sorocaba Pra vocês Tá ok? Um grande abraço aí E até mais Tchau 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 Tchau